Pro, aqui próximo, Felipe Alves, quer dizer, tá criando, três vezes, chegou na cara do gol com boas oportunidades. Olha a falha, a bola sobrou, pênalti! Gabriel derrubou o atacante do Havaí na grande área. Ficou no chão o Ronaldo Capixaba, pênalti pro Havaí. Uma tremenda bobeada do Wagner do lado esquerdo. Ele ia sair jogando, bateu em cima do Diego Palinha. O Ronaldo Alves foi empurrado por trás, pelo Gabriel. Olha aí o início da jogada. E a falta caracterizada na grande área não teve dúvidas. O Rodrigo Raposo Batista, do Distrito Federal, apontou o pênalti pro Havaí, pênalti do Gabriel. E eu também marcaria o pênalti, porque na hora que ele percebeu que o jogador do Havaí fez a ultrapassagem, ele jogou o corpo. Jogou o corpo em cima do jogador do Havaí e fez o pênalti, sim. Olha a imagem do torcedor. Vai esconder os olhos, o Kleber Santana arruma a bola pra cobrança. É o batedor oficial do time do Havaí. Ele contra Luiz. Já tem oito gols na temporada, o Kleber Santana, principal artilheiro do Havaí. 23 minutos, grande chance pra abertura do placar. Kleber Santana contra Luiz. Autorização do árbitro. Lá vai Kleber Santana. Bateu no canto. Goooool do Havaí. É dele. De Kleber Santana. Santana com 24 minutos no segundo tempo. Bateu forte, bateu rasteiro. No cantinho. Não deu pro Luiz. Havaí um. São Caetano zero. É, a pressão era toda do Havaí. Já tinha criado três boas oportunidades. Aí teve o pênalti e o Kleber Santana foi lá e cobrou por categoria. Um resultado injusto pela pressão e pelo espírito mesmo do Havaí ao longo do segundo tempo. Você viu ali a comemoração do torcedor, aquele que escondeu o rosto. Embaixo da bandeira, os jogadores do Havaí vieram aqui no banco de reservas. Servas.